Rua sei, essa velha, o Lelê quebra tudo Falou Rua sei, falou essa velha, Geraldo Campacardi Quando toca no bolando, o moleque fica maluco A hora é essa e o momento Seu prêmio, ele esculacha Rua sei, essa velha, o Lelê quebra tudo Quando toca no bolando, o moleque fica maluco Rua sei, essa velha, o Lelê quebra tudo Quando toca no bolando, o moleque fica maluco Falou Rua sei, falou essa velha Quando toca no bolando, o moleque fica maluco Geraldo Campacardi, o Lelê quebra tudo Quando toca no bolando, o moleque fica maluco Falou Rua sei, falou essa velha, Geraldo Campacardi, o Lelê quebra tudo A hora é essa e o momento Seu prêmio, ele esculacha Eu já amassei E vou amassar de novo De novo, de novo, de novo Tocou a nova bolanda, vai ter que sustentar Alô, Rua sei, alô, reta velha Porque é o DJ Lelê, chegou e vai esculachar Geraldo Campacardi, alô, Rua sei, alô, reta velha Tocou a nova bolanda, vai ter que sustentar Alô, Rua sei, alô, reta velha Porque é o DJ Lelê, chegou e vai esculachar Geraldo Campacardi, alô, Rua sei, alô, reta velha Tocou a nova bolanda, vai ter que sustentar Alô, Rua sei, alô, reta velha No baile da barreira Porque é o DJ Lelê, chegou e vai esculachar Geraldo Campacardi, alô, Rua sei, alô, reta velha Rua sei, reta velha O Lelê quebra tudo Quando toca a nova bolanda, o moleque fica maluco Rua sei, alô, reta velha Quando toca a nova bolanda, o moleque fica maluco Geraldo Campacardi, alô, reta trocando Quando toca a nova bolanda, o moleque fica maluco Alô, Rua sei, alô, reta velha Geraldo Campacardi, alô, reta velha A hora é essa, e o momento, vamos quebrar tudo Eu já amassei, e vou amassar De novo, de novo, de novo Tô com a nova Holanda, vai ter que sustentar Alô, Rua Cê, alô, Reta Velha Porque o de Kerele chegou e vai esculachar Geral, junto é pra trás Alô, Rua Cê, alô, Reta Velha Eu já amassei, e vou amassar Alô, Rua Cê, alô, Reta Velha De novo, de novo O que eu de Kerele chegou e vai esculachar Geral, junto é pra trás Alô, Rua Cê, alô, Reta Velha